Peças para seu carro, óleo e bateria, vem pra cá pra Zacaria! Venha pra Zacaria, é preço baixo de verdade todo dia! Se a decoração aí não tá adequada é porque é local de trabalho, então você desconsidere. Mas entramos aqui pra dar informações que duas pessoas foram encontradas sem vidas em Corrajnovos, em Acarim. Então precisamos trazer essa informação de forma até rápida. Aqui em Corrajnovos foi encontrado sem vida o cidadão José Belmond Vasconcelos Alves, de 41 anos. Ele foi encontrado em sua residência na rua Pedro Luiz de Bulhões, número 12, do Parque Dourado. Isso por volta de 13h30, 13h30 da tarde, desta terça-feira, dia 8 de junho de 2021. A princípio, causas naturais, inclusive uma funerária já ficou responsável por esse translado. Então tudo leva a crer que esse cidadão morreu de causas naturais, ele que já tinha problemas de saúde e enfrentava problemas com a bebida alcoólica. E na cidade de Acarim, também nesta terça-feira, foi encontrado uma orçada humana na localidade conhecida como Pico da Arara, na zona rural de Acarim. A polícia militar foi local, então ITEP foi acionado, mas tudo leva a crer que é uma orçada humana e de muito tempo, né? Ainda não sabe quem seria essa pessoa que teria perdido a vida lá na comunidade Pico da Arara, no município de Acarim, na zona rural de Acarim. Então a gente registra que nesta terça-feira, dia 8, duas pessoas foram encontradas, ou dois corpos foram encontrados. Um aqui na cidade de Corrars Novos, na rua Pedro Luiz de Bulhões, e também na cidade de Acarim. Esse é o canal do Jodandos, que a gente vai atrás da informação para vocês. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Felipenses 1-3. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva, porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo.